Você já conviveu com uma pessoa invejosa? Realmente a inveja mata. Esse é o caso da modelo Stefania Dubrovina e neste vídeo você verá o prático fim dessa modelo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Narrando Casos. O caso de hoje foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, a Daniele Santana. Ela mandou a sugestão dela pelo Instagram. Daniele, muito obrigada. E se você quiser deixar também a sua sugestão, escreva aqui nos comentários ou lá pelo Instagram. Aproveita e me segue. Agora vamos ao caso. Esse caso criminal aconteceu na Rússia em 2016. Stefania Dubrovina nasceu em 23 de novembro de 1998 em São Pittsburgh na Rússia. A família dela era grande e ela teve vários irmãos, mas não se sabe com exatidão quantos eram. Porém, por algum motivo que não foi revelado, ela e seus irmãos, quando ainda eram crianças, foram retirados dos seus pais e enviados a orfanatos diferentes. No entanto, a sua irmã, dois anos mais velha, foi enviada para o mesmo orfanato que Stefania. E as duas tiveram oportunidade de crescerem juntas. Elas ficaram muito próximas e, além de irmãs, se tornaram melhores amigas. A infância das irmãs foi bem difícil. A Stefania tentou fugir do orfanato por algumas vezes e, em uma delas, ela até conseguiu. Ela ficou três meses em um local desconhecido antes de ser resgatada. O tempo passou e, com ele, veio as mudanças normais que acontecem com todas as meninas. E com as duas irmãs, não foi diferente. Conforme elas cresciam, as mudanças eram cada vez mais evidentes. Stefania se tornou uma mulher muito bonita e atraente. Ela tinha os cabelos longos e loiros. E, aos 17 anos, ela aparentava ser mais velha do que realmente ela era. A sua beleza começou a chamar muito a atenção. E, logo, ela se tornou uma modelo bem popular e considerada extremamente sexy. A maior parte do seu portfólio era bem ousada. E Stefania fazia muitas propagandas de lingerie, top lese. E, algumas vezes, ela até realizou trabalhos completamente sem roupa. Stefania chegou até a se apresentar como dançarina, fazendo apresentações com pouca ou até mesmo sem nenhuma roupa. Evidenciando, assim, os seus atributos físicos. Realmente, ela chamava muito a atenção por ser muito bonita. E, além da sua beleza, ela também era considerada como uma profissional muito bem sucedida para a pouca idade que ela tinha. Incrivelmente, os fotógrafos que a conheceram e trabalharam junto com ela, diziam que Stefania era uma garota tímida. E essa revelação impressionou muitas pessoas, justamente pelas poses que Stefania fazia diante das câmeras, que eram um tanto ousadas. Apesar de estar fazendo tanto sucesso na sua carreira profissional, Stefania evitava contato com seus familiares. Ela buscava apenas crescer na sua vida, construir o seu futuro, ser feliz, tentando esquecer totalmente todas as dificuldades que ela vivenciou no seu passado. Inclusive, as más recordações sobre o abandono. Já a irmã mais velha da Stefania, a Elisaveta, não se tem muitas informações como que ela era na adolescência. Mas, o que sabemos, é que no início da carreira de Stefania, ela apoiou a carreira de modelo da sua irmã. Mas, como ela não era fisicamente parecida com a Stefania, ela não era tão bonita assim como a irmã dela era. E também, por não ser modelo, a Elisaveta percebeu que ela não recebia a mesma atenção que a sua irmã mais nova recebia, justamente por não ser famosa. As duas irmãs, Elisaveta e Stefania, elas tinham várias fotos juntas nas redes sociais. E isso demonstrava para todas as pessoas que elas eram realmente muito próximas uma da outra. Mas, o que as pessoas não sabiam e o que essas fotos não revelavam, eram os verdadeiros pensamentos e intenções que a Elisaveta guardava no seu interior sobre a sua irmã mais nova, Stefania. Na verdade, por ser a irmã mais velha, a Elisaveta acreditava que era ela quem deveria ser mais bem-susseguida financeiramente, e não a sua irmã mais nova. E isso acabou se tornando um pensamento obsessivo dela. E, ao mesmo tempo, foi tornando Elisaveta uma pessoa muito invejosa e ciumenta com a própria irmã. Constantemente, ela acabava se questionando por que a irmã mais nova dela é quem estava recebendo toda essa atenção, a fama e o dinheiro, e não ela mesma. Então, enquanto a carreira da Stefania como modelo depolava, na vida da Elisaveta, quase nada do que ela fazia dava certo. Inclusive, ela chegou a ser internada em uma instituição psiquiátrica por duas vezes. Isso aconteceu devido a alguns problemas de saúde mental e o uso de entorpecentes que ela teve. Enquanto a sua irmã mais nova se tornava uma modelo cada vez mais famosa e bem-sucedida. Com muita inveja da própria irmã, a Elisaveta começou a se vestir como a Stefania. Ela usava o mesmo cabelo, ela copiava a cor do batom da irmã e fazia realmente tudo o que ela podia fazer para ficar igual à irmã. Na noite de 23 de fevereiro de 2016, infelizmente, toda a inveja que a Elisaveta sentia da sua irmã Stefania mudou todo o rumo da vida das duas irmãs. E para um rumo muito triste. Stefania tinha um namorado de 44 anos. Ele se chamava Alex e naquela noite ela havia planejado ir visitá-lo. Porém, momentos antes dela sair, a sua irmã bateu na sua porta para uma visita. Na verdade, Stefania ficou surpresa com aquela visita repentina de Elisaveta. Porque ultimamente elas não estavam se dando muito bem e já fazia um tempo que elas não se falavam. Mas mesmo assim, com aquela visita inesperada, Stefania resolveu convidar Elisaveta para lhe acompanhar até a casa do seu namorado. Porque ela já havia combinado de ir para a casa dele. E Elisaveta aceitou. Os três passaram o início da noite bebendo e curtindo. E tudo parecia estar normal e indo muito bem. Por volta da meia-noite, a bebida deles acabou. E o Alex, que é o namorado da Stefania, ele falou que ia sair do apartamento para comprar mais bebida. E disse para as duas irmãs que ele não iria demorar. Então ele saiu e deixou as duas sozinhas. Assim que ele saiu e fechou a porta, tudo se transformou em um terrível pesadelo. Como naquela noite Elisaveta havia usado entorpecentes, ela acabou se deixando levar pela mistura de várias coisas juntas. Tanto a influência dos entorpecentes na cabeça dela, como um ataque de ódio e inveja da sua própria irmã. E então ela começou a atacá-la com um objeto cortante. O foco foram a cabeça, tronco, os braços e pernas. Depois, parte das orelhas e os olhos. E mesmo depois de tirar a vida da própria irmã de uma forma tão cruel, a Elisaveta continuou machucando ela e deixou-a irreconhecível. Foram um total de 189 golpes. Quando Alex voltou para casa com as bebidas em mãos, ao abrir a porta do seu apartamento, ele se depara com um corpo irreconhecível e coberto de sangue no chão. Ele ficou atordoado e chamou a polícia. E conseguiu impedir que Elisaveta, que ainda estava no seu apartamento, conseguisse fugir. Quando os policiais chegaram até o local, a Elisaveta foi levada sob custódia. Porém, ela negou todas as acusações. E afirmou com veemência que o culpado por todo aquele ataque seria o Alex, o namorado de Stefani. Os policiais disseram ao jornal local que o corpo da modelo foi completamente destruído pela própria irmã. Um músico de 43 anos, que era amigo de Stefania, ele disse as seguintes palavras. Eu conheci Stefania há cerca de dois anos. Ela era uma garota modesta, doce e atraente. Ela participou de alguns dos meus sonhos e estou chocada com o que aconteceu. Após o ocorrido, surgiram algumas especulações que talvez Stefania fosse uma garota de programa. Mas os seus amigos mais próximos, imediatamente negaram, dizendo que essa informação era falsa. Um amigo de Elisaveta, no entanto, contou que ela era viciada em drogas e que a sua personalidade era um pouco louca. Elisaveta sempre negou o crime. Ela sempre disse que a morte da irmã foi uma ação do namorado dela e o culpado era o Alex. Os advogados de defesa de Elisaveta tentaram culpar o Alex pelo ocorrido, alegando que ele seria motivado por ter ciúmes da modelo, por ela ter posado por uma sessão de fotografias completamente sem roupas dias antes do fato ter acontecido. O Alex, namorado de Stefania, rebateu todas as acusações de Elisaveta e chegou até a conceder uma entrevista, alegando que não teria qualquer participação na morte trágica da modelo. Em sua versão dos ocorridos, ele diz ter encontrado a namorada já sem roupa, sem vida e com o corpo mutilado. No entanto, as autoridades russas relatam que todas as evidências apontam que para a Elisaveta. Ela passou três anos em tratamento psiquiátrico, que foi imposto pela justiça russa. Isso enquanto aguardava o seu julgamento pelo crime. Após esse período, ela foi considerada mentalmente capaz e apta para ser julgada pelo que fez. Esse caso criminal teve uma grande repercussão na mídia russa. O crime chamou muita atenção de toda a opinião pública, principalmente porque haviam várias fotos nas redes sociais das duas irmãs juntas e elas pareciam que eram muito próximas, que elas eram amigas. Então ninguém imaginava que uma delas poderia sentir tanto ódio da outra a ponto de cometer um crime tão bárbaro. No julgamento, a acusação afirmou que em decorrência de um relacionamento pessoal e ósseo, a Elisaveta teria acertado a própria irmã pelo menos 139 vezes em órgãos vitais, como objeto cortante o que lhe causou o fim da sua vida. A corte considerou Elisaveta culpada e a sentenciou a 13 anos de prisão. E ao ouvir a sua condenação no tribunal, Elisaveta não expressou nenhuma reação ou sentimento, nenhum remorso pelo trágico fim que causou a essa modelo, que era a sua própria irmã. E você, já ouviu esse caso antes? Deixe nos comentários o que você achou sobre esse caso bizarro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um like e se inscreva no canal também para me ajudar. Um grande abraço, obrigada por assistir e até o nosso próximo caso. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.